pessoal quero quero fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês quando é que o pé de pitanga ele começa a botar muitas frutas pessoal vocês podem ver aqui ó pessoal ele começa a botar quando ele está bem grosso vou mostrar aqui para vocês a grossura desse olha a grossura desse tronco ele tem que estar assim esse aqui ele não está botando muito porque ele pega mais sol e essa época aqui é verão mas no inverno pessoal ele bota muito agora esse aqui ele tem muito aqui tem muito e está com muita brotação aqui vocês podem ver aí vai botar muito mesmo é muito 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 esse aqui porque ele está mais na sombra pois é